O jogo Minecraft é um dos jogos mais baixados e conhecidos de todos os tempos. Não só aqui no Brasil, como no mundo todo, todos conhecem o Minecraft. Porém, uma grande parte não tem condições ou até mesmo não quer gastar o seu dinheiro comprando o jogo original, que custa 150 reais, só por causa que o jogo é muito famoso. Então no vídeo de hoje eu vim mostrar pra vocês como é possível você conseguir o seu Minecraft Full Access totalmente seu aí no seu e-mail da Microsoft, sem problema com migração e nem nada. Lembrando que é uma nova maneira e além disso, rapaziada, eu vim aqui falar sobre algumas atualizações que o Minecraft simplesmente fez pra melhorar o jogo, beleza? E isso vai ser um extra aqui pro vídeo e tudo mais. Lembrando que o jogo original tem motivo pra você tá tendo ele. Você vai conseguir colocar skin pra todo mundo que utilizar o jogo Minecraft conseguir ver, então todos vão ver a sua skin no Minecraft. Você também pode ganhar uma capa da migração, que é uma capinha, né, simples, mas legal pra você ter no Minecraft. Você pode usar clients, você pode entrar em servidores originais, você vai ter uma identidade dentro do Minecraft, usar perfil no name MC, colocar seu Instagram, etc, fazer tudo bonitinho lá, e entre outras coisas que você pode ter apenas com o Minecraft original. Então esse vídeo tá sendo feito no intuito de ajudar você aí que ainda não tem a sua conta original, que eu acho que vai ser necessária principalmente nesses dias atuais aí, onde o Minecraft vem fazendo algumas atualizações e querendo ou não, eles querem acabar com launchers secundários e etc, né? Que querendo ou não, é um ponto positivo pra eles, mas pensando pro outro lado da galera que não tem condições é bem negativo. Então no vídeo de hoje eu vim aqui mostrar pra você como que é essa nova maneira que vocês vão gostar bastante. Mas antes de qualquer coisa, não se esqueça de deixar o like, cada likezão nesse vídeo vai ser um Minecraftzão, e principalmente comentar aqui embaixo por que você não tinha o seu Minecraft ainda, ou por que você quer o Minecraft original, qual dos motivos que fez você entrar nesse vídeo aqui, e qual o interesse principal de você tá aqui procurando o seu Minecraft original, né? Deixa aqui nos comentários porque a gente vai tá fazendo sorteio de um mouse gamer, caso esse vídeo bater mais de mil likes. É uma meta simples, cada um de vocês ajudar aqui, a gente faz o sorteio, fechou? Lembrando que eu posto isso tudo lá no discord.gg barra zack, então entra lá, fica informado, beleza? Que a gente vai tá fazendo, a gente faz alguns sorteios separados somente pro discord, alguns sorteios de nitro, enfim, vocês podem tá acessando o link que tá na descrição também, mas lá a gente sempre anuncia, bota o vídeo do ganhador, né, quando ele recebe os periféricos, que nem o do meu servidor também, o discord.gg barra zack MC, que é o meu servidor, a gente mostra tudo certinho lá os ganhadores, né, que compraram VIP e tudo mais, recebendo mouse gamer, teclado, headset, né, pra mostrar que de fato funciona demais. Bom, como isso vai funcionar, galera? Bom, é que nem eu falei pra vocês, é uma nova maneira, eu já trouxe várias maneiras aqui no canal, e a maioria de vocês já devem conhecer várias e várias, né, rapaziada? Mas é uma coisa totalmente oficial do Minecraft, e pra deixar bem claro, pra você conseguir jogar Minecraft de PC, seja o Java ou o Bedrock, e hoje em dia agora você tem acesso aos dois Minecraft, porque quando você adquire um dos Minecrafts, automaticamente você recebe outro gratuitamente, porque o Minecraft fez essa vinculação pra aumentar os players de Bedrock e tudo mais, né, galera? Que é o Minecraft do Windows 10, que muita gente não joga pelo PC, então pra aumentar a quantidade de pessoas que jogam, eles acabaram dando gratuitamente pra quem tinha o Java, sendo assim, muita gente começou a jogar o Bedrock, ou pelo menos conhecia o Bedrock, entendeu? Mas enfim, eu vou tá explicando aqui pra vocês como que vai funcionar pra você conseguir esse Minecraft oficialmente pelo site oficial do minecraft.net, tá bom? E outra coisa também, rapaziada, é necessário que vocês tenham o launcher oficial, tá bom? Então, muita gente não sabe disso, mas pra você jogar Minecraft, obviamente, você precisa ter o launcher original, né? Eu acho que a maioria de vocês já devem saber, mas pra quem é novo, não sabe como funciona, eu tenho que explicar até esse detalhe. O launcher seria nada mais nada menos que, por exemplo, quando você vai startar algum jogo e tudo mais, ele tem o seu launcher, né? Tipo, quando ele faz atualização, ele faz atualização pelo launcher e tudo mais. É isso, eu acho que dá pra entender, né, galera? Pra quem não sabe que o launcher é simples assim. E agora, pra você entender mais sobre como você conseguiu o seu Minecraft original, é necessário também que você tenha uma conta na Microsoft. Apenas você tendo uma conta na Microsoft, hoje em dia você já consegue jogar pelo launcher oficial o Minecraft totalmente completo, né? Conseguir entrar em servidores e etc. Só tendo uma conta da Microsoft, beleza? Eu vou estar explicando pra vocês mais daqui a pouquinho. Mas antes, eu tenho que explicar mais sobre o launcher em si. Lá no launcher, você vai ter dois tipos de login. O login Mojang e o login Microsoft. O login Mojang, ele teve uma migração pra Microsoft. Então, todo mundo que tinha a conta na Mojang, eles passaram a ter a conta na Microsoft. Então, por isso que eu tô falando que você tem que ter uma conta na Microsoft, porque a Microsoft comprou o Minecraft, a Mojang e tudo mais. E eles fizeram essa migração aí pra obter mais segurança e etc, né, rapaziada? Então, é muito importante que vocês façam isso que eu tô falando aqui, pra vocês acabarem aí não fazendo errado, fechou? Após isso, galera, você não fazer o login com a sua conta da Microsoft, aí você fala, pô, mas a minha conta da Microsoft não tem Minecraft, não tem problema. Você consegue logar lá. E hoje eu vou estar mostrando isso aqui na prática pra vocês, eu mostrando a minha tela, como que você vai fazer o login na sua conta da Microsoft, ele vai dar tudo certinho lá, fechou? Eu vou estar mostrando aqui na minha tela pra vocês. Então, mano, é muito simples e fácil, cara. Você vai estar logando a sua conta da Microsoft aí, fechou? E o próximo passo é você fazer o download de uma versão. Pra quem não sabe, o Minecraft é permitido você fazer modificações, utilizar mods e etc, tanto pra gravação, tanto pra você se divertir com seus amigos, pra jogar em algum servidor que tenha modificações, por exemplo, um servidor de Minecraft de RP, né, e entre outras coisas, né. Pra isso, você precisa utilizar um Forge, um Client, alguma coisa assim desse gênero. Isso é uma versão do Minecraft. Então, eu vou estar deixando o download na descrição de uma versão que você vai baixar, né, e você vai conseguir utilizar a tua conta da Microsoft aí. Eu já vou estar explicando mais, tá bom? Mas presta atenção, você já fez essa parte que eu já falei pra você de logar e tudo mais. Eu vou estar indo pra minha área de trabalho agora, mostrar pra vocês como que funciona pra você conseguir aí utilizar o Minecraft, sem ter o Minecraft na conta da Microsoft, beleza? Pelo Maverson, que é permitida pelo Minecraft aí, de você estar utilizando pra testar o jogo perfeitamente, 100% completo, beleza? Então, eu vou estar mostrando a minha área de trabalho, e depois, galera, eu vou mostrar como que você consegue ativar uma key no seu Minecraft pelo site oficial. Pelo site oficial, sem enrolação, eu vou estar mostrando pra vocês também como que você pode estar fazendo essa ativação, beleza? Bom, galera, agora a gente vai pro tutorial, mas antes de qualquer coisa tem que fechar tudo aqui, meus Minecraft, até meu WhatsApp, pra mostrar pra vocês que realmente funciona. Bom, a primeira coisa que você tem que ter é o launcher oficial do Minecraft, né, velho? Isso é óbvio, mas enfim, pra quem não sabe baixar, é só acessar o download aqui do site oficial do Minecraft. Lembrando que a gente vai mostrar aqui downloads oficiais aqui do próprio site do Minecraft, ou pela Microsoft Store. Pra quem não sabe, a Microsoft aqui é dona e responsável pelo Windows 10, 11, 12, né, que vai lançar em breve. E também tem o Minecraft Launcher pra você baixar aqui. Então, você pode baixar tanto por aqui, que é gratuito, ó. Você baixa aqui, ele já coloca aqui pra baixar, e você faz a instalação bonitinho, né? Eu não vou estar instalando porque eu já tenho, né? Na verdade, ele já abriu aqui, como eu já tenho instalado, ele já abriu. Ou você pode colocar aqui, ó, Minecraft Launcher, aqui na Microsoft Store e baixar, beleza? Bom, após isso, você vai precisar também do Zaki Client, que é um cliente desenvolvido aqui pro canal, de fato, beleza? Eu vou aproveitar, mostrar um pouco pra vocês do cliente, vou estar disponibilizando o download pra vocês nesse vídeo, não era nem pra mim estar disponibilizando, mas eu vou estar disponibilizando só por esse caso, que eu já vou estar explicando mais pra vocês, beleza? Bom, a primeira coisa que eu vou fazer é logar numa conta da Microsoft. Ah, e outra coisa, acabei de logar numa conta da Microsoft aqui, mas vai ser uma conta demonstrativa, no caso, uma conta que não tem o Minecraft. Como você pode ver, o nick aqui tá escrito Player, porque literalmente não tem Minecraft, e aqui, como você pode ver, está escrito Jogar Demo, né? Então, quando você baixar o Zaki Client, né? Deixa eu ver se eu consigo achar o download dele aqui ainda, né? Zaki Client, simplesmente ele vai vir dessa maneira aqui, quer ver, ó? Deixa eu ver se eu acho aqui o Zaki Client. Enfim, ele vai vir dessa maneira aqui, ó, tá vendo? O que você vai fazer? Você vai dar um Windows mais R aí no seu computador, vai ditar porcentagem, app data, porcentagem, ou você pode ditar aqui no menu de pesquisa do seu computador também, né? Tanto faz. E você vai colocar aqui nas pastas da .minecraft e Versions. Lembrando que o Minecraft permite você colocar qualquer tipo de version aqui, tanto que o Launcher já reconhece, né, se a version for legível e tudo mais. Então, você vai até colocando aqui a versão do Zaki Client aqui nesse caminho, ó. É, você vai dar porcentagem, app data, porcentagem, vai clicar na .minecraft e em Versions. E colar, né, no caso eu extraí aqui dentro, né, enfim, da maneira que você bem entender, falar e etc, né? Após isso, o que você vai fazer? Você vai fechar, né, se o teu Launcher não aparecer, é só reiniciar ele que ele vai aparecer. Você vem aqui em Instalações, lembrando que mesmo você estando numa conta demonstrativa, o Minecraft permite você escolher a versão que você quer utilizar pra demonstrar, né, pra demonstrar o jogo pra você. Pra quem não sabe, a versão demonstrativa, todo mundo tem acesso a um tempo e tudo mais. Mas eu já vou estar explicando mais pra vocês. Relaxa que vai ser limitado. Eu já vou estar explicando mais. E você vai procurar aqui por Zaki Client, né? Ele vai aparecer aqui, ó, Zaki Client. Aí você cria a versão, né, no caso eu já tinha, né, mas enfim, vamos estar aqui iniciando a versão do Zaki Client, beleza? Como vocês podem ver, ó, o meu nick tá como player. Então, vamos entrar aqui no Minecraft. Eita, abri a versão errada, mano. Pera aí, não, 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 não. Aí, fechar, abri de novo. E vamos abrir aqui com o Zaki Client agora pra mostrar pra vocês como que funciona e se realmente funciona, né? Vamos clicar aqui no Zaki Client V2. Essa parte aqui é muito importante eu não cortar nem nada. Vou mostrar pra vocês que realmente funciona, né? Jogar demonstrativo, né? Como você pode ver aqui, ó, agora o Java e o Bedrock eles estão vendidos juntas. No caso, você compra um, o Maricorce recebe os dois, né? E vocês podem ver que tava indo jogar demonstrativamente, beleza? Se esse vídeo pegar muito like, rapaziada, a gente vai trazer isso aqui, porém, para o Hypixel, tá bom? Então, se vocês quiserem, é só deixar o like. Se eu já não postei aqui no canal, né? E já deixa o like aí pra gente tá fortalecendo aqui vocês e tudo mais, né, mano? Então, por favor, não custa nada. Lembrando que a parte de visual do Client não foi feito nada ainda, rapaziada. A gente vai estar fazendo tudo mais, tá bom? A gente só tá disponibilizando, não era nem pra me estar disponibilizando. A gente só tá disponibilizando por conta desse vídeo aqui mesmo, tá bom? Pra ajudar vocês aí, fechou? Bom, o Zaki Client, ele tem essa modificação que a gente vai fazer. Você vai poder colocar qualquer fundo animado aí. A gente vai ter vários e tudo mais, né? E como vocês podem ver, tem o botão de login ali no canto, tá vendo? E você já consegue acessar a aba de Multiplayers aqui. Por isso, se você for entrar aqui no Munch, ó, ele vai falar File Login New. Por quê? Porque o Multiplayer, ele existe verificamente. Então, existe uma conta chamada o Player Original. Então, você não vai conseguir entrar no Hypixel ou entrar, por exemplo... Na RedSky, eu acho que você até consegue entrar, mas ele vai pedir a senha da conta, né? E como ninguém tem, é impossível. Ah, e o Client tem conta mais que graça também, né? Mas eu vou estar mostrando aqui pra vocês o que a gente fez aqui no Client que vocês não curtem bastante. Ó, tá vendo aqui no canto? Tem o login, né? Você pode estar fazendo o login. Tanto pela Mojang, tanto pela Microsoft, quanto aqui pelo Uso Cracked. Então, você vai estar colocando aqui qualquer coisa, por exemplo, ZackClientP. Aí, você clica aqui em Login Cracked, clica em Ask e vem aqui e entra no Munch, por exemplo. Pronto, você já está jogando no Munch com o ZackClient e tudo mais. Você dá barra Register, ZackGay123, ZackGay123. Beleza? Vamos ver se a gente consegue registrar aqui. Você precisa se autenticar pra fazer isto. Eu diria que agora é a parte principal desse vídeo. Como você consegue ativar uma Key de Minecraft diretamente do site oficial? Bom, primeiramente, você tem que saber o que é uma Key, um Gift Card. Tanto faz, beleza? Uma Key de Gift Card. Vamos colocar assim. Bom, primeiramente, uma Key é literalmente um código, uma chave, né? Em inglês, Key significa chave. Então, é uma chave, um código que você literalmente vai ter pra estar ativando aí no seu... No seu... Minecraft, na sua conta da Microsoft. Então, o que vocês podem fazer? Tudo mais, né, rapaziada? Vocês, logo na sua conta da Microsoft, aí tudo bonitinho no site do Minecraft. Vai em Reading e eu vou deixar 10 Key aqui na descrição já pra você estar pegando logo de cara. Fechou? E a cada, sei lá, vamos botar aqui uma meta de 300 likes. A cada 300 likes a gente vai atualizar. 10 em 10 Key. Fechou? Então, vai aqui na descrição que vai ter várias Key de 25 dígitos pra vocês colocarem. Bom, e o Gift, galera, ele simplesmente significa presente. Tipo, uma Key, um código de presente de alguma coisa, tá ligado? No caso de Minecraft. Entendeu? Então, por isso que eu falo Gift Card, né? Key de Gift Card de Minecraft. Minecraft, porque é um código de presente de Minecraft pra vocês. Que eu vou deixar na descrição pra você estar fazendo resgate no site oficial do Minecraft. E a gente vai estar atualizando. E outras coisas também. Tem gente que ganha Key diretamente do launch do Minecraft. Então, se você quiser dar o pão aqui nos comentários pra galera e tudo mais, Key. Eu vou estar dando um coraçãozinho, vou estar fixando e tudo mais, né, rapaziada? Pra galera ver e tentar ativar também. Já deixa aqui nos comentários, rapaziada, do seu Discord. Quem assistiu até agora, comenta aqui. Porque você não tem a sua conta original ainda. Que a gente vai estar fazendo a boa. E eu prometo pra vocês que a gente vai estar selecionando várias pessoas aqui pra estar ajudando, né, nos comentários desse vídeo. E outra coisa também, rapaziada, que é muito importante estar ressaltando aqui, beleza? Você pode estar farmando pontos na minha live da Twitch. Lá é muito fácil, cara. Pouco dia você farmando, juntando pontos. Você pode trocar em premiação, pegar Minecraft original, capa da Optifine. Mano, várias outras coisas aí, né, que vocês vão curtir bastante no Minecraft, né? Então, literalmente, vocês podem estar entrando aí. O link está na descrição, acessando meu site roxo e etc. Lembrando que quem está assistindo o vídeo até agora, comentar lá. Vim pelo vídeo. Eu vou estar dando alguns pontos extras. No caso, você vai sair na frente de todo mundo com alguns pontos extras. Você já me segue lá e já deixa a live aberta. Pra quem não sabe, é só deixar as lives abertas. Aí você vai ganhando pontos. E juntando os pontos, você pode trocar em premiação. Fechou, rapaziada? Então, você pode estar fazendo isso aí. Beleza, galera? Mas, bom, esse foi o vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreva aqui no canal. Ative o sininho das notificações. Um grande abraço. Valeu, é nóis. E fui.